43 anos de imperatriz. Cheguei aqui formado como médico, especialista em radiologia. Outra história minha de pioneirismo é no ensino universitário. Contribuí com a formação de milhares de imperatrizenses em diversas profissões. Como médico, ajudei a salvar vidas. Como empreendedor, realizei sonhos e coloquei muitos jovens no mercado de trabalho. Agora sou candidato a suplente de senador na Chapa do Lobão. Se nós vencermos essas eleições, Imperatriz vai ficar muito forte. Com o vice-governador Ribinha, que é nosso, e eu como suplente de senador. Por toda a nossa história como imperatrizense e pelo bem dessa cidade, peço seu voto. Rosiana Governadora, Lobão e Sarney Filho para o Senado.